Se a Apple tivesse uma escova de dente elétrica, o produto dela seria certamente este daqui. É, meus amigos, hoje a gente vai conhecer uma escova de dente moderna de uma empresa que se chama Lifen e cuja caixa, cuja apresentação do produto, olha só. Quem disse que isso daqui não é um produto by Apple? A embalagem é toda feia. Todo o conceito dessa escova de dente elétrica aqui chamada Wave, vocês vão ver que é um produto pensado como se fosse da Apple. Então essa daqui é a Life & Wave Electric Tuff Brush, tem aqui o conteúdo da caixa, mas em vez de eu ler, vamos abrir ela de fato, né? Vamos conhecer esse produto aqui juntos. Olha só a apresentação estilo Apple Watch. A gente tem aqui também estilo Apple Watch, duas caixinhas, então eles já mandam aqui um adaptador de tomada USB-A, poderia ser USB-C, mas tudo bem, é um adaptador aqui de tomada USB-A, também uma caixinha bem estilo Apple. Olha só, tem até uma full tabzinha aqui, todo feito também de papelão, de papel, ecológico e tal, então temos aqui um adaptador de tomada USB-A para você recarregar a sua escova elétrica, que eu adianto desde já aqui, eles prometem 30 dias de autonomia se você fizer um uso diário, duas vezes por dia, de cerca de dois minutos de escovação, que é o recomendável. Se você fizer esse uso aí, você vai ter cerca de 30 dias de autonomia, é um adaptador aqui convencional de 5 watts, bem simplesinho, você recarrega a escova em cerca de duas horas e meia, três horas e meia no máximo, e até a recarga também é estilo Apple, já já a gente chega lá. E a segunda caixa que aqui está é o produto em si, então como eu falei, uma embalagem bem estilo Apple Watch, e essa daqui é a versão em aço inoxidável da escova elétrica, porque sim, a Lifen oferece três modelos, esse é o topo de linha em aço inoxidável, temos uma versão intermediária em alumínio e uma versão inicial em plástico branco. Curioso que as três são bem estilo Apple, tivemos já produtos Apple, temos e já tivemos produtos Apple com esses três acabamentos, plástico, né, policarbonato branco, alumínio e aqui nesse caso aço inoxidável, está aqui a marquinha da Lifen, aqui a parte de trás, de novo, gente, isso daqui era só trocar Lifen pela maçãzinha e você não diz que isso daqui não é um produto da Apple, os caras se inspiram legal aqui, ó, as pull tabzinhas com a setinha verde para abrir o produto, tudo muito Apple-like. Vamos continuar aqui nossa experiência, então, de unboxing, até abertura da caixa também, olha só que bacana, nossa primeira visão, então, aqui da escova elétrica aqui da Lifen, deixa eu deixar isso de lado por enquanto para a gente ver o que mais temos aqui. eu estou impressionado com a experiência aqui, como que eu estou sentindo que estou fazendo um unboxing aqui de uma escova de dente da Apple. Ó, cabo trançado, estilo padrão recente da Apple, de novo, é USB-A, gostaria que fosse USB-C, inclusive eu acho que a Lifen ou tem ou terá versão USB-C disso daqui, por acaso não está disponível neste momento, mas não é um grande problema, enfim, vale constar aqui, mas não é só o cabo trançado em si, branquinho e tal, conector aqui USB-A. Olha o que a gente tem do outro lado aqui, gente, é um estilo MagSafe, é imãs aqui, é uma pontinha bem estilo MagSafe de Max, porque é assim que você vai recarregar a sua escova, grudando isso daqui na parte inferior dela. E temos ainda aqui um envelopinho também, Designed by Lifen, Então temos aqui, ó, Quick Start Guide do produto, mostrando como fazer o uso inicial dele aqui, muito estilo Apple também. Acho que já está bem claro aqui a temática da coisa, tem o manual completo também, cartão aqui de garantia, só faltou mesmo um adesivinho aqui da Life, mas não veio não. E olha que bacana, aqui embaixo eles ainda mandam três pontas, olha só. Temos três, então, cabeças aqui, né, heads para você utilizar. Tem cores diferentes, mas eu acredito que as particularidades, as características delas sejam iguais. É só uma diferença visual aqui, e são pontas aqui, cabeças com cerdas bem macias, então dá para ter uma ideia aqui de como que ela funciona. E uma das coisas mais interessantes dessa escova aqui da Lifen, além de todo esse conceito aqui de unboxing que eu estou mostrando para vocês, é que ao contrário de algumas escovas convencionais elétricas já no mercado, como inclusive a que eu uso já há mais de um ano aqui da Oral-B, já já eu mostro para vocês, é que ela não só vibra. Tem algumas escovas que vibram, tem algumas escovas que giram, que funcionam como se fosse uma vibração, eu acho que é o caso da minha, mas essa daqui, além de vibrar mais de 66 mil vezes por minuto, se eu não me engano, alguma coisa assim, ela também oscila. E eu vou tentar mostrar isso para vocês, fazendo um vídeo em câmera lenta com iPhone, e vamos ver se ele capta bem. Mas enfim, o interessante é que você já recebe aqui então uma cabeça e mais duas de reposição. É recomendável que você troque isso ou quando você já tiver desgastado bem, depende muito do padrão e da frequência de escovação da pessoa, ou a cada dois, no máximo três meses. Então se a gente considerar aqui um padrão de três meses, pelo pacotinho que você está ganhando aqui, você tem cerca de nove meses de uso do produto antes de ter que comprar novas cabeças aqui de substituição. Ah, e falei besteira, por isso que é importante ler o manual. Cada uma das brush heads das cabeças, elas são ligeiramente diferentes. Então a do meio ali, a cinzinha que eu estava mostrando para vocês, é chamada Gum Care, então para proteger aqui, principalmente a gengiva. Tem a azul que é super clean, para ter uma alta eficiência de limpeza. E a outra roxinha é para Ultra Widening, então para quem quer aí trabalhar para deixar os dentes mais brancos. Então são três tipos diferentes. Aqui a gente tem um modo de startup e seleção de modo, então ela tem um botão que é sensível à pressão. Você aperta e segura ele por dois segundos para desabilitar o modo de voo. Você pode ativar esse modo de voo aqui para evitar que ele aperte e ligue sem querer durante um voo quando ela estiver armazenada. Aqui tem o passo três, então que você pode alternar entre os três modos aqui de uso. E depois aqui um código QR para você baixar o aplicativo da Lifene e fazer a configuração, que é o que a gente vai fazer já já. Voltando aqui à escova principal, já temos aqui um resumo daquele guia que a gente viu. Vamos tirar aqui, mais um pull tabzinho aqui, estilo Apple. Olha só. Que bonito, hein, gente? Aço inoxidável aqui. Essa é a versão top de linha, então, da Wave. Muito legal. Tem a marquinha aqui, tem esse botão aqui que é sensível à pressão. Você tem que apertar um pouquinho forte aqui para evitar toques indesejados. Aqui na parte inferior está aqui, então, a questão da recarga. Então, como eu falei com vocês, na hora de recarregar é só grudar. Olha que legal, gente. Que Apple-like. Mag safezinho, então, aqui para recarregar a sua escova elétrica. Aqui na parte superior é onde você vai prender, então, a ponta. Então, já vou fazer a instalação aqui da que eu peguei, aquela cinza. Olha, só mostrando aqui em detalhes como é que funciona esse mecanismo aqui, que como eu falei, não só vibra, como também oscila a 60 graus. muito simples, então, acoplar aqui a sua cabeça, a sua brush head, então. E fica basicamente assim, bem bacana, um visual bem modernão. Aqui na parte de trás não tem nada. O que eu já vi é que aço inoxidável, é claro, deixa marcas de dedo. Então, aquele aspecto bonitão aqui não durou muito tempo, mas ainda assim é uma sensação muito premium de segurar esse produto aqui. Completamente diferente, vale notar do que eu estou acostumado com a minha escova atual, que é essa daqui da Oral-B. Toda é de plástico, inclusive a da Lifen é muito mais pesada, embora um pouco menor aqui, um pouco mais compacta, como vocês podem ver, ela é um pouquinho mais compacta, mas ela, especialmente nessa versão de aço inoxidável, imagino que a de plástico e de alumínio sejam um pouquinho mais leves, mas olha esses dois produtos aqui, você tem uma ideia boa do qual é o mais premium. E como eu falei, eu vou querer comparar aqui em câmera lenta a diferença de comportamento dessas brush heads, mas antes de mais nada, vamos então adicionar a Lifen Wave ao aplicativo aqui e ver o que eles oferecem em termos de configuração. Bom, vou apertar aqui e segurar por dois segundos, que legal, tem até um ledzinho aqui, tem outro led aqui na parte inferior, então ela já está ligada, neste momento não está respondendo nada, vamos aqui então tocar para adicionar o dispositivo, próximo, já identificou aqui ela, via Bluetooth, vamos conectar, conexão bem sucedida, muito simples, agora eu começo a criar aqui então o meu perfil, vamos definir aqui o nome, acabei avançando sem querer, deixa eu voltar aqui e definir minha data de nascimento, ok, aqui a gente tem a opção de redefinir ela de fábrica, o número do dispositivo, o número da versão e interruptor de emergência para desligar forçadamente a escova de dente, se você precisar fazer isso por algum motivo, vamos confirmar as alterações, então meu perfil agora já está feito, ela já tinha até desligado aqui automaticamente entrar no modo Sleep, temos aqui uma área de atualização de firma que diz que já está atualizado, tem uma área aqui de calibração, então preparando para calibrar, por favor, não gire a cabeça da escova, deixa eu até mostrar aqui para vocês, vou deixar ela aqui na minha mão, vamos dar ok, alinha a cabeça da escova e toque em ok, já está bem alinhada, deixa eu até confirmar aqui, está sim, se a calibração for bem sucedida, o dispositivo emitirá dois bips e o indicador de modo piscará, então ok, eu estou sentindo ela vibrando aqui, calibração concluída, não sei exatamente o que essa calibração faz, mas se tem essa opção aqui, provavelmente é algo que você tem que fazer sempre que você trocar aqui a sua cabeça da escova, vamos entrar aqui então, e olha que legal, a gente tem a opção de ligar e desligar ela por aqui, o modo avião agora está ativado, vou desativar aqui e ele tem iconezinhos, olha que legal, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou ativar de novo o modo avião, olha como ele pisca aqui, está vendo um aviãozinho, vou desativar aqui pelo app e ele pisca de novo, muito legal aqui, essas confirmações aqui visuais também na escova, tem alerta de 30 segundos que ela vibra então, isso daqui tem na minha oral B também e alta frequência, então alerta de 30 segundos, a cada 30 segundos obviamente ela dá uma vibradinha para você saber em que estágio que você está, então depois de 4 vibradas você chega em 2 minutos que é o tempo recomendado de uma escovação bem sucedida e ela entra em sleep automaticamente, eu gosto desses 30 segundos, alta frequência provavelmente amplia aqui a frequência óbvia das vibrações e oscilações e você pode embaixo aqui controlar então a intensidade da vibração, então eu tenho aqui o controle de 1 até 10 de intensidade da vibração, amplitude da oscilação e velocidade da oscilação, nível de controle que você tem e aqui embaixo a gente já tem os modos pré-definidos que você pode alternar apertando o botão dela, então o primeiro modo é 355 depois 466 ou 666 ou você configura aqui manualmente se você quiser aqui na parte superior ela já indica também o estado da bateria veio devidamente carregada eu vou deixar aqui nesse modo 1 não vou ligar modo de alta frequência agora e é basicamente isso o app super amigável aqui temos uma área de configurações aqui também para excluir conta ver contrato e tal número da versão tem nada de muito especial aqui uma coisa que eu já vi em escova de dente a minha essa Oral-B aqui era super basicona não tem app não tem bluetooth não tem nada eu só ligo desligo e posso apertar mais uma vez aqui para reduzir um pouco a força deixar ela um pouco mais sensível não tem mais nada já vi escovas muito mais caras e avançadas do que essa daqui que também tem um app e que também tem até um mapeamento 3D da sua boca para você saber onde você já escovou e deixou de escovar no caso da Life aqui você está controlando o comportamento da escova em si não tem essa questão 3D nem nada mas é um app muito bacana aqui e bem funcional mas eu quero como eu falei para vocês filmar aqui em câmera lenta com o iPhone a gente tem aqui a opção de filmar em 240 quadros por segundo não sei se é suficiente mas eu acho que vai dar para ter uma ideia aqui da diferença do que eu estou acostumado com a Oral-B que eu acho que ele gira e vibra ali para a Life que além de vibrar também oscila que eu acho que é o grande diferencial dela bom, vocês estão vendo aí então a Oral-B como eu falei ela gira e vibra ali é difícil até mesmo em câmera lenta 240 quadros por segundo isso aí está reduzido para 24 quadros então é 10 vezes a velocidade que foi capturada mas dá para ver bem ali que ela está girando e vibrando é basicamente isso aqui eu fiquei impressionado com a diferença aqui da Life & Wave olha como que é completamente diferente o comportamento as vibrações são tão fortes que a câmera nem capta e dá para ver perfeitamente aí essa oscilação de 60 graus para cima e para baixo ou seja você tem que se preocupar ainda menos com a sua escovação porque ela já está fazendo um trabalho extra aí de fazer essa oscilação e cobrir toda a sua gengiva e os seus dentes muito legal o movimento dela e outra coisa que eu notei também nesse breve teste aqui enquanto eu capturava a câmera lenta como que ela é mais silenciosa do que a minha Oral-B vou deixar aqui bem perto aqui do lapela primeiro a Oral-B agora a Life cara o barulho dela é como se fosse um você só ouve o motorzinho vibração sabe isso daqui faz um alto barulho e é uma coisa que é relevante de citar aqui porque eu já tive vezes que fui escovar os dentes à noite minha esposa estava dormindo e eu preferi fechar a porta do banheiro para ela não ouvir o barulho da minha escova é nesse nível e esses ledzinhos aqui são muito legais gente olha só a gente alterna aqui rapidamente entre os modos ele vai acendendo essas luzinhas aqui com duas pressionadas muito bacana aqui esse feedback visual aqui que a escova te dá enquanto você está alternando entre os vários modos ou ligando e desligando ela além desse ledzinho aqui e o do modo avião também que eu já havia mostrado para vocês mas de nada adianta um vídeo todo sobre uma escova de dentes se eu não falar pelo menos um pouquinho da minha experiência afinal já uso essa Oral-B aqui há mais de um ano sei muito bem como é que é o processo a sensação de usar isso daqui inclusive tive um processo de adaptação as primeiras uma ou duas semanas você saindo de uma escova normal e adotando uma elétrica são complicadas você se baba toda é muito esquisito a sensibilidade é outra mas agora eu estou super acostumado e vou escovar os dentes aqui com a Life & Wave alguns momentos depois caramba gente vou dizer para vocês que mesmo com toda essa apresentação a gente vendo aqui vídeo em câmera lenta e tudo mais eu não achava que a experiência seria tão diferente o fato disso daqui ser mais alongado enquanto que a da Oral-B é circular isso daqui já é uma sensação muito diferente as cerdas da Oral-B são bem mais duras do que essas da Life & Wave essas daqui são bem mais macias inclusive elas lembram mais a escova convencional que eu usava antes de migrar para a elétrica que era uma da Cura Prox e a sensação é que o movimento dela nos dentes é outro me causou até estranheza fiquei até todo arrepiado para vocês terem uma ideia porque é diferente a movimentação a oscilação eu sinto que a vibração é muito mais potente do que o que eu estava acostumado mas gostei viu primeira impressão aqui ainda preciso testar os modos todos também tem todas essas questões de configuração e uma coisa que eu não cheguei a falar é que ela tem resistência IPX7 então você pode inclusive mergulhar isso tudo aqui na água claro que você pode lavar mas dá até para submergir se você quiser e não tem problema nenhum porque ela é toda selada então baita produto aqui não é só a apresentação que é Apple Like não estou realmente impressionado aqui com todo o pacote que a Life Incriou aqui para uma escova de dente elétrica moderna e vale notar aqui também que esses vários modelos aqui no caso ácido inoxidável aqui alumínio e plástico nem tem uma diferença tão grande de preço acho que em euros você pula só 10 euros de um para o outro é uma mera questão aqui de escolha realmente porque o funcionamento do produto em si o app tudo é igual entre elas é basicamente o acabamento aqui do cabo principal aqui é uma questão visual e de gosto de cada um com certeza a versão de plástico de alumínio também serão excelentes mas é isso link para este produto está aí na descrição do vídeo se eu não me engano a Life não despacha diretamente para o Brasil mas você pode é claro usar um redirecionador se você quiser comprar numa viagem pedir para um amigo comprar e enviar para vocês tem várias formas de adquirir um produto até porque ele é muito simples pequeno, compacto, leve então não é um grande problema de chegar até o Brasil se você estiver em outro lugar Estados Unidos, Europa mais fácil ainda beleza? link como eu falei está na descrição obrigado a Life por enviar esse produto aqui para a gente testar valeu a vocês pela audiência pelo joinha nos vemos em breve é claro com muito mais tchau tchau tchau